P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P Então vamos lá contar a história das férias para o Algarve O que é que a gente faz cada vez que a gente vai de férias? Mete a casa dentro do carro Vai o periquito, vai o gato, vai o cão Vai tudo lá dentro, mais as roupas bonitas Só que entretanto o carro já vai tão cheio Que a gente tem que ir num atrelado com um telecomando Para comandar o volante Vamos lá embora A balé de Lisboa para o Algarve numa grande aflição Com o carro atolhado de atolho até mais não Para o meio da agitação só vai quem quiser vir Só precisa de uma língua e duas línguas para rir É que este é de loucos e é tudo gente doida E andamos todos roucos gritando por aquelas louras Só que então há dias de manhã que nem de tarde Deve sair à noite, está tudo já má variado Com o sol lavado de carangueses Há dias de manhã que nem de tarde Deve sair à noite, está tudo já má gaseado Com o sol lavado de carangueses Então chegámos a Monte Curto Baixo de Misco e Humanos E não fomos até Sevilha Ver os noestros hermanos e os espanhóis Mandaram perguntar No Algarve dá para apanhar peixe Já agora logo amanhã Que aqui não há ninguém que vos deixe É que é tudo gente doida, gente louca da cabeça A minha já está tonta e à espera que arrefeça Só que então há dias de manhã Deve sair à noite, está tudo já má variado Com o sol lavado de carangueses Há dias de manhã que nem de tarde Deve sair à noite, está tudo já má gaseado Com o sol lavado de carangueses Finalmente em Monte Curto Chegámos mais semis que humanos Só que a fome era tanta Deve comer uma lata de whisky É que é tudo gente doida, gente louca da cabeça A minha já está tonta e à espera que arrefeça Só que então há dias de manhã que nem de tarde Deve sair à noite, está tudo já má variado Com o sol lavado de carangueses Há dias de manhã que nem de tarde Deve sair à noite, está tudo já má variado Com o sol lavado de carangueses Vamos à parte pior que é quando acabam as férias Viemos de volta para Lisboa Que por enquanto é Andréia, capital Sim, cai quem pense que para Norte do Douro é que é Portugal Vamos contar a história de um pinto que der à costa Com a fé que tudo mude Compre ao Benfica e o Sporting E chama-lhe Porto de Lisboa Que futebol, clube, havia de ser lindo Tudo gente poderosa E isto é gente a falar Eu quero uma rosa e qualquer coisa para fumar Só que então, hoje não há nada para fumar E porquê? Olha, porque há dias de manhã que nem de tarde Deve sair à noite, está tudo já má variado Com o sol lavado de carangueses Há dias de manhã que nem de tarde Deve sair à noite, está tudo já má variado Com o sol lavado de carangueses Deve sair à noite, está tudo já má variado Com o sol lavado de carangueses Há dias de manhã que nem de tarde Deve sair à noite, está tudo já má variado Com o sol lavado de carangueses Há dias nem de tarde, nem de noite Nem de espido, nem vestido Se potes aí de manhã já está Muito obrigado!